Está quase garantido, Grêmio e Vasco já estão e o Vitória, hein? O Vitória garantiu que no ano que vem teremos a maior participação do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro de 20 clubes. Serão cinco times. Bahia, Vitória, Fortaleza, Esporte e Ceará. E olha pra você... E tem três do Norte também. E vendo aqui... Três do Norte na Série B. E vendo aqui, você vai ver o Fluminense, o gols pró. Ele tem 31 gols apenas. O Criciúma tem 41 e o Bragantino tem 37. Então ele está ganhando aqui de Cuiabá e Atlético Goianiense que já foram. É ruim mesmo realmente a campanha. O Campeonato Brasileiro, pra mim, ele deveria olhar urgentemente pra uma mudança de regulamento do número de vitórias ser um dos primeiros critérios de desempate. Tem que ser confronto direto, principalmente pra quem está brigando contra rebaixamento e por título. É porque é o primeiro, né? O número de vitórias, né? Mas aí o confronto direto já não traz esse peso diretamente. E depois acho que vem os gols prós, né? Essa foi uma pauta que um amigo meu, torcedor do Botafogo, me trouxe outro dia. Ele disse, olha, o Botafogo ganhou os dois jogos do Palmeiras. Não é isso? Ou teve um empate? Ganhou os dois. Ganhou os dois. E agora os dois estão aí numa disputa em que o Palmeiras precisa só alcançar o Botafogo em número de pontos, porque terá mais vitórias. Mas essas vitórias foram contra quem, né? Se o que está em jogo é a posição entre um time e outro, o mais justo não seria, né? O confronto direto vir antes. O mais justo, pra mim, seria fazer um jogo extra. Pra decidir um campeonato. Pra decidir um campeonato, um rebaixamento, pra mim, o mais justo seria um jogo extra. Porém, não tem data. Não tem data. Não tem data. O mais justo é o mais emocionante. Acho que é o mais emocionante. Mais justo, eu não sei se é. É, mas aí... E também, assim, mais justo, menos justo, tem sempre um grau de aleatoriedade. É uma escolha que se faz pelo regulamento. E como também o regulamento já é muito conhecido, já se sabe que você vai precisar trabalhar atrás de vitórias, né? Pra você não ficar nessa situação. Ó, e só pra deixar claro, esse meu amigo, torcedor do Botafogo, é a favor do confronto direto, em qualquer caso. E não só porque o Botafogo, porque o Palmeiras... Mas é assim, né? Seria justo, seria justo também. É assim nas grandes ligas, na liga inglesa, liga italiana. Você tem... Teve uma época que tinha o jogo extra pra definir, rebaixado ou não. Na Copa, não é assim? Na Copa o quê? Na Copa do Mundo. Eu acho que se tiver uma... Na fase de grupos. Na fase de grupos. Ah, sim. Se tiver um empate ali pra decidir quem passa e quem não passa de fase, é o confronto direto que decide, né? Me parece justo. Bom... Ponto importante. Tenho certeza que o presidente de Nau está assistindo, porque ele diz que ele assiste sempre o troco de passes. Aí já pintou uma ideia pra ele. Já tem uma ideia aí pra pensar. Não dá pra ano que vem, né? Quando se mexe no regulamento, a gente fala sempre do... Mas pra ano que vem dá pra consertar a camisa. Os uniformes dos times pra ficar mais nítido, né? Uma numeração mais padronizada. Fazer algumas exigências maiores. É que às vezes as camisas fazem isso e eles complicam até a CBF na hora de aprovar. Fala, gente, não tem muita diferença. Não tem como fazer milagre, né, cara? É o que tem pra escolher. Daí escolha é, às vezes, algo que fica parecido ainda. Bom, e o Fortaleza também saiu oficialmente da briga pelo título brasileiro nessa rodada, né? Vamos ver, então, os melhores momentos da vitória do Vitória, né? Sobre o Fortaleza. O Vinícius Rodrigues e o Pedro Moreno vão trazer as informações pra gente. Boa noite, Barreto, Alex, Saed, amigos. Bom, tivemos o encontro dos Leões. O Vitória contra o Fortaleza. E quem levou a melhor foi o Leão Baiano. Vitória por 2x0 com dois gols de Alejandro pra um barradão lotado. Mais de 29 mil pessoas acompanharam esse jogo pra opostos de tabela, né, Pedro Moreno? Vitória que poderia, com a vitória, se livrar do rebaixamento contra o Fortaleza. Que, se vencesse, ainda teria chances matemáticas de título. Mas um grande jogo tivemos em Salvador, amigo. É isso. Um abraço pros amigos ligados no troca e uma vitória incontestável da equipe baiana, né? Desde os primeiros minutos merecendo, iniciando o jogo de maneira agressiva, conseguindo encontrar as principais oportunidades. Conseguiu chegar ao primeiro gol muito cedo, com oito minutos de jogo. Uma jogada na movimentação. Essa jogada, uma movimentação interessante do Mosquito lá pelo lado esquerdo, cruzando essa bola na área. E o Alejandro, agora artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Yuri Alberto, os dois com 13 gols, aparecendo com muita liberdade dentro da pequena área pra abrir o placar pro Vitória. A partir daí, a estratégia da equipe baiana foi marcar num bloco médio baixo pra tentar atrair a equipe do Fortaleza e tentar sair em contra-ataques. E conseguia, com muita facilidade, explorar em saídas, em transições muito rápidas, conseguir explorar essa velocidade nas costas dessa linha de marcação do Fortaleza. Que, por outro lado, tinha muito mais posse de bola. Chegou a ter 60%, 65% de posse de bola. Mas que não conseguia finalizar na direção do gol. Não conseguia criar grandes chances, grandes oportunidades. A primeira finalização do Fortaleza na direção do gol só foi acontecer no segundo tempo. Já. E aí, a equipe cearense acabou ficando muito refém de cruzamentos na área. Foram mais de 30 bolas levantadas na área. É, justamente, pela dificuldade e o Vitória chega ao segundo gol. Nesse lance infortuito do João Ricardo, que é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Mas a bola, como é que o montinho artilheiro, né? Justamente a regularidade do gramado. A bola bate no gramado, vem na canela do João Ricardo e sobra pro Alejandro. E aí, é muito mais, como eu disse na transmissão, né? Prefiro muito mais dar o mérito do Alejandro, de estar ligado na jogada, conseguir se aproveitar ali do lance, do que exatamente uma falha do João Ricardo. Porque foi um lance ali de azar. E aí, pro segundo tempo, o Voivoda faz alterações, coloca o time mais pra frente, entra com o Caleb no lugar do Hércules, mais um meia, pra tentar auxiliar o Pochettino na construção, na articulação. Mas a verdade é que o Vitória o tempo todo esteve muito mais próximo do terceiro gol do que o Fortaleza de diminuir o placar. Claro que quando você entra com um meia no lugar de um volante, você fica ainda mais exposto. Só que o Fortaleza, com a posse de bola, não conseguia criar, não conseguia chegar ao gol. O Vitória chegou a fazer o terceiro gol, que acabou sendo muito bem anulado. Nessa jogada, nessa bola levantada na área, a gente vai ver na repetição que o William Machado estava em posição irregular, ele volta dessa posição, acaba atrapalhando com o Cevich no lance. E aí, depois, tem a jogada do cabeceio. Mas o gol foi bem anulado. Mas uma grande partida do Vitória, que merecidamente assegura sua permanência na Série A do Brasileirão. O início de trajetória do Vitória. Ele ainda teve essa defesaça do João Ricardo. Espetacular! É um dos principais goleiros desse Campeonato Brasileiro. Mas uma permanência muito merecida do Vitória, que iniciou a sua trajetória nessa Série A com muitas dificuldades, até por conta também, acho que, de erros de gestão da própria diretoria do Vitória na formação do elenco. Mas que depois, a partir da chegada do Carpini, conseguiu retomar, encontrar um novo rumo para o Vitória nessa Série A de Campeonato Brasileiro. E agora, com duas rodadas de antecedência, assegura sua permanência na elite do futebol brasileiro. É isso, amigos. Portanto, o Vitória fazendo 2x0 em casa. Ainda teve chance de um terceiro com o Alejandro, que parou na defesa do João Ricardo. Detalhe curioso, né? O Vitória esteve na zona do rebaixamento por 17 rodadas. E agora, faltando duas, consegue se livrar de qualquer possibilidade do rebaixamento. Do outro lado, Fortaleza. 18 rodadas no G4, dessa vez caindo para a quinta colocação. Abraço, amigos. Bom programa para vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pedrão. Então, vamos aproveitar, já que eles terminaram falando em chance de rebaixamento, porque o Espião Estatístico já me passou o serviço completasso aqui. Opa! Então, temos remotas possibilidades de Vasco, muito remotas mesmo, 0,25%. Grêmio, 1,63%. Só para falar que tem, né? E Vitória, 1,74% de chegar a Libertadores, via fase pré-grupos. São combinações de resultados, assim, muito difíceis de alcançar. Mas elas ainda existem. Ainda existem resultados que levam até o Vasco para a Libertadores. Só que, na prática, o que a gente está vendo é o Bahia com mais de 80%, o Corinthians com quase 70% e o Cruzeiro com mais de 40%, brigando diretamente por essas vagas. Já com relação... Não, agora o que eu tenho aqui são números sobre os gols da rodada. O Fortaleza foi o único time que não marcou. Foi uma rodada bem prolífica, assim, em termos de gol. Aliás... E foi um time azarado, né? O Fortaleza? Porque você viu o lance que o Tite vai recuar, pega bem na linha da pequena área, bola aquela aqui. E aí mata o João Ricardo, que faz o excelente Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada muito prolífica. Rodada com mais gols no Campeonato Brasileiro. 36ª rodada, 36 gols. Todos os jogos tensos. Tudo redondito. O pessoal está acertando bem. É que está na prática, né? Está bem praticado já. O pessoal está calibrando na pontaria. E ele, né? Artilheiro, Alejandro. Alejandro Osan? Ou o Alejandro da Lady Gaga, né? Pode ser também. Barreto, eu falei aqui para o Alex. Olha lá, agora o lance. Alejandro que alcança o Yuri Alberto. Olha aí, ó. Olha aí, que pecado, cara. Alcança o Yuri Alberto na artilharia do campeonato, né? Os dois agora têm 13 gols. Quer uma curiosidade sobre Alejandro e Yuri Alberto? A seleção brasileira sub-17 de 2017, que é a geração do Paulinho, do Galo e do Vinícius Júnior do Real Madrid, foi campeã sul-americana com um atacante e o reserva desse atacante era o Alejandro. Quando chegou no Mundial, foi todo mundo, menos o Vinícius Júnior, que não foi liberado. Aí entrou o Elinho, que depois foi vendido pelo Bragantino, né? Agora que a gente viu. E o Alejandro saiu dessa seleção e quem entrou nessa seleção para ser reserva do atacante titular foi o Yuri Alberto. Então eles disputavam posição nessa seleção brasileira. E sabe quem é o atacante? Quem é esse atacante? Esse atacante que era o titular. Eu sei, mas foi o que você falou antes, então não vale. Eu vou roubar. Era o Lincoln. O Lincoln que jogou no Flamengo, revelado pelo Flamengo. Começou super bem. Começou super bem, mas que ficou marcado pela chance de empate desperdiçada na decisão contra o Liverpool. Saiu do Flamengo para ir para o Japão, né? Que inveja dessa memória. Onde anda? Você pediu isso aí para mim, para o Felipe Diniz estar lascado. É, né? Ah, o HD nosso faia rapidinho, né? Para mim também. O que você falou agora mesmo? Faia. Não, mas pelo menos o que me falaram aqui no ouvido eu guardei. É hora do intervalo. Estamos já com troca de paz.